1h30 da madrugada em Vidin, no norte da Bulgária. O capitão Shvetan Shvetkov está a ponto de terminar a comprida travessia num dos rios mais míticos da Europa, o Danúbio. Seis dias antes, ele e a tripulação partiram do sul da Alemanha com um navio carregado de carros e de maquinaria pesada, a maior parte do material para o Médio Oriente. Mas apesar das noites duras e dos longos turnos, o capitão Shvetkov não consegue dedicar-se a outro trabalho. Queria fazer este trabalho desde que era pequeno. Quando terminei os estudos, escolhi esta rota e estou encantado com o meu navio porque é o melhor da Bulgária. Depois de uma curta noite, a tripulação começa a descarregar a mercadoria. Em breve, voltam a partir rumo à Alemanha com mais mercadoria. Em muitas ocasiões, as rotas fluviais são uma alternativa real ao transporte por estrada. Mas a rede europeia, que consta 37 mil quilômetros de rios e canais navegáveis, não está a ser completamente explorada, apesar de ser uma boa alternativa ao transporte rodoviário, de tal modo que o capitão se sente sozinho, com tão pouco tráfego. Aqui na Bulgária, por exemplo, os navios de carga são relativamente raros ao longo do Danúbio. Segundo alguns especialistas, só se exploram 15% dessas rotas fluviais. A empresa para a qual trabalha o capitão é uma das poucas que cobra as rotas na parte sul do rio. Esta parte do rio tem um enorme potencial de desenvolvimento. Com alguma ajuda, poderíamos utilizar o rio como alavanca para desenvolver serviços locais, o que refletiria a maior utilização do rio para transporte. Há um sério potencial para desenvolver a navegação fluvial europeia. O programa Marco Polo da União Europeia procura impulsionar as vias alternativas ao transporte de mercadorias por estrada. Por isso, cooperou com as autoridades búlgaras. O objetivo imediato é evitar que 61 mil camiões recorram às estradas da região balcânica nos próximos três anos. O financiamento ajudou-nos a desenvolver o serviço, aumentando a oferta aos clientes. Definitivamente, agora atraímos clientes cada vez mais importantes e oferecemos melhores serviços. Em Vidin, é mais do que evidente que otimizar a navegação fluvial vai ter um impacto positivo na economia local. Para não falar do emprego. O transporte fluvial é extremamente importante em Vidin, porque pode servir como trampolim para o crescimento. Concretamente, as mercadorias podem ser carregadas e transportadas nos navios ancorados nas imediações, porque o rio fica ao lado da cidade. A educação tem um papel-chave no desenvolvimento das vias fluviais europeias. Os estudantes que querem trabalhar na indústria têm de estar conscientes de que os navios de carga são uma opção real. Aqui em Viena, a norte do Danúbio, uma empresa usou os fundos fornecidos pelo programa Marco Polo para criar um programa informático de ensino, para que as gerações vindouras compreendam as vantagens do transporte marítimo e fluvial. Se este setor não aproveita o ensino eletrónico, acabamos por ficar para trás dos outros setores. Mas vantagens do ensino através da informática é que se pode fazer o que se quer, quando se quer. Isso beneficia os estudantes, porque todos têm acesso à internet. É também bom para as tripulações, porque podem estudar o que querem. Este sistema, que já superou a fase de prova, usa-se na Universidade Tecnológica na Áustria. Os jovens estão a tornar-se rapidamente nativos digitais. Necessitam de outras formas de aprendizagem. Por isso é muito importante ter à mão uma ferramenta que os ajude a adaptar os conhecimentos às necessidades. Desenvolver o transporte fluvial implica também numerosos desafios técnicos. Aqui em Magdeburg, no leste da Alemanha, as companhias de transporte têm de lidar com problemas tão básicos como o nível da água. É o caso do rio Elba, que alcança níveis mínimos nos meses de verão. Os grandes cargueiros estão proscritos nesta temporada. Antes, aos clientes potenciais não lhes restava mais nada do que transportar as mercadorias para o norte da Europa por estrada. Mas, com a ajuda de Marco Polo, esta empresa desenvolveu um serviço que, num tempo mínimo, distribui a mercadoria de navios pequenos que podem navegar pelo Elba ou outros maiores que continuam a travessia de Magdeburg, sulcando as águas profundas do Mita Land Canal. Este sistema, que combina a navegação por rios e canais, apresenta vantagens ecológicas evidentes em relação ao transporte rodoviário. O aspecto ecológico do nosso projeto é que utilizamos navios mais pequenos, que contaminam menos. Trazemos a carga das estradas para a água e usamos o transporte natural de vias grandes e existentes, com larga capacidade de reservas, e o crescimento futuro ainda é possível. E os clientes estão encantados com a garantia verde que oferece esta opção. Para ir de Magdeburg, na Alemanha, a Valenciana, em França, com navios grandes, não há problema. Mas para ir de Dresden a Magdeburg, a duas cidades alemãs, é mais problemático. Até há pouco tempo, esse trajeto fazia-se por estrada, mas a passagem para o transporte fluvial marcou uma melhoria qualitativa enorme, porque um navio como este transporta a mercadoria de 20 camiões. Não é o objetivo do programa Marco Pol de um momento para o outro revitalizar o setor das vias navegáveis interiores da Europa. Mas, apoiado por projetos inovadores que mostram o que é possível, está a desempenhar um papel importante para ajudar a traçar o caminho a seguir pelo capitão Shvetkov e os colegas. Legenda Adriana Zanotto